Sai da frente falso amigo, ela é só minha Não tentes conquistar seu coração Há muito tempo que eu a encontrei Era pura por ninguém, tinha paixão Eu criei, eu colhi, a conservei Como posso entregar ao ladrão Ela me ama, eu amo, nos chamamos Somente a morte nos dará separação Ela tinha quinze anos, não esqueço Era livre, nunca teve namorado Não me roubei de ninguém, trouxe-a comigo Já faz anos que ela vive ao meu lado Falso amigo, não és Deus, não és a morte Para levares contigo, meu bem amado Vai fazer, como eu fiz, não seja entruço Desejar mulher do mundo a pecado Ela é minha, ela é boa, ela é sincera Ela é um anjo de carinho e de bondade E tu que eu pensei seres meu amigo Escondias no teu peito a falsidade Tua carta, ela queimou o rinho de ti Mostrando a minha sua sinceridade Foste para mim o mais falso companheiro És um covarde, ladrão de felicidade Falso amigo que afasta do meu caminho Sabes bem que ela me ama e não te quis Vai procurar um coração que seja livre Faz o mesmo como com ela eu fiz Ela é minha e eu sou dela, sai da frente Ouve bem o que o meu coração diz Pois com a infelicidade dos outros Neste mundo ninguém pode ser feliz Faz o mesmo como com a infelicidade dos outros